Outra atividade que o Rogério também faz, além dessa parte de ser instrutor de armamento e tiro, é a parte de ser professor de artes marciais e a gente vai falar um pouquinho também do Krav Maga, que é uma modalidade de Israel. Exatamente, ela é de origem israelense. Ele vai explicar para a gente também o que significa o caveira, que leva essa... É uma criatura do método, né? Isso, é o tipo do método do Krav Maga. Explica um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, Rogério. Então, atualmente eu sou instrutor de Krav Maga Caveira. A Alexandra tinha me perguntado antes de iniciar qual a diferença do método Krav Maga e outros Krav Magas que a gente tem. Hoje a gente aqui no Brasil tem uma diversificação muito grande do Krav Maga, Então, cada associação, cada confederação faz o seu método de trabalho. E o Kaveira é um método, é um método de Krav Maga desenvolvido pelo mestre Wesley Gimenez e presidente prudente. O que acontece? Qual o detalhe da diferença principal do Krav Maga Caveira? O mestre Wesley, sentindo a deficiência do Krav Maga tradicional que ele treinava, ele sempre questionava ao mestre dele, mestre, mas, por exemplo, vivemos no país que o Brasil é o país do jiu-jitsu, e se a gente não treinar uma arte marcial que vá para o chão, a gente fica defasado. Pode acontecer que 90% da luta, ela finaliza com o chão, ela cai ao chão. Você precisa ao menos conhecer um pouco para poder cair e levantar, se for mais de dois agressores, enfim. E o mestre sempre, não, a gente treina dessa forma, por quê? Porque é a forma tradicional, a forma tradicional é engessada, então se perde muito. A violência, ela também evolui, e a gente precisa evoluir junto com isso. Então, vendo essa necessidade, e não vendo surtir efeito no mestre para uma mudança, uma melhoria, o mestre Wesley resolveu criar o próprio método dele, mas não uma coisa saída da cabeça dele. Ele viajou, hoje ele conta com a atualização de 10 países, vendo no mundo. Uma coisa que a gente começa no Brasil agora, é criar essa percepção de que a gente precisa evoluir e criar o próprio método. Lá fora eles já fazem isso há muitos anos. Aquela tradição de manter o antigo já está muito atrapassada, porque todo mundo já sabe que hoje a gente precisa evoluir, se o meliante está evoluindo em armamento, em técnica, em conhecimento, o que dirá a gente? A gente precisa correr atrás também e evoluir. Então, o método Caveira, ele basicamente tem essa premissa, é um método que está sempre em evolução. Se a gente treina uma técnica hoje e amanhã ele conhece, busca no país novo, uma nova técnica que seja mais eficiente, a gente passa a treinar sem preconceito nenhum, sem problema algum, essa nova técnica visando a segurança. Sempre.